Aí pessoal, ponte sobre a cachoeira do Candial Olha o tanto de água que tá correndo aqui, geralmente seca E tá correndo bastante água aí, ó Muita chuva aí Muita chuva aí nessas últimas semanas Aqui no norte de Minas Tem até um pé de genipapo aqui, ó Vou mostrar pra vocês Ó Carregado, olha o tanto de genipapo que tem, ó É um pé de genipapo aqui do lado da ponte Olha que legal isso Do lado da ponte aqui, ó Olha lá onde que vai, ó Tá dentro do riacho O pé de genipapo Aqui, ó Aí é o outro lado aqui da ponte Ó o tanto de mato Ó o matagal que tem ali na frente Aí, ó Deixa eu andar um pouquinho aqui Aí, ó a correnteza aí, ó Aqui geralmente fica seco Olha como é que tá correndo de água aí Que maravilha É, maravilha Aí, pessoal Vou mostrar um pouquinho aqui desse paraíso pra vocês Papai e saúde Até mais Falou, pessoal